Eu quero ver quem cara cara aquele cara que falou que eu não fazia rima rara Porra para porque eu sou a Katelene da na trem em bala Fabricado no Japão Jacks atirou em quem cara Vim da rodoviária dispara acelerada e sentida alvorada Tá vendo só John? Meu flu N.W.A que cê faz Drap? Maraíso Maiaro Vem, olha que tá aqui, pronto pra tá aqui R.D.M.C. do Fofrex Fundo Magali, o comentário ali, era que fecha ali no pichão, eu nem bati Niqueira confeito, não é tanto assim, lasca assim, foda-se, cascavel Medo do escuro, do fantasma, da minha voz, que a sombra tava me consumindo, resistente Sabe pro Juninho que mora, eu senti esse muro, tá perdido, eu tô correndo igual eu vingi Minha lírica rica, explica o que vai me deixar rico, sua inveja é meu combustível Psica, meu bonde arrombado, eu jogo o corpo, chamando e tu não sabe o que não viveu Punchline, bomba, tomica, cabela, suas placas, tem que Tonica, guerreiro em tocar Sagittário, indomável, cada rima, um gol de placa, Real Madrid Chapa o globo, perde a classe, fica Bragantino na postura e nem ri Cês vão ver o que é rap, fio, eu tô de volta não, voltei não, peraí Cala o dedo, cala o banco, colabora, reza pra Nossa Senhora E Jack, devaçando de racista, vi meus amigos sangrar na mão dos inimigos e morrer de bobeira Vi minha família chorar, meu tita sumiu do último visto, foi lá em Madureira Lera quem vem, vim dali, hoje o menor do gol vem, Blake da caveira Mas já não amejo, tanto faz, nunca descanso e parte a marea a vida inteira E não adianta falar, porque cês não sofreram a metade, cês não fizeram metade Popo correto, reto, certo, cês não rimaram a metade, vocês são tudo covarde Ah, enfia o teu comentário no cu, e tua mão ao lado da tua falsidade Ah, e observe o quanto vale e ferve, que essas rimas são, um desabafo e elástico Pega leve novamente, observe que esse flow você não faz, nem se toma biotone Quatro, quatro, porra, dá um naguache na caixa, Marquelo ou Bione Racista, eu mato, já passou da hora dos macacos tomar os valores São seis horas, canário canta, mas não me canta Entreguei por essa porra, quero pagar, nem me jantou Olha o que planta, tô soando Faz por onde faz o corre, reclama, não adianta Mas o hip-hop é foda, assim diz a letra Ser real é foda, real é foda O rap é treta, mundo idiota Parece até a guerra dos Toyota Só que vocês se matam pro fama e buceto Seus é buceta, escreve essa porra que a canhota Caneta igual canhão, punição lírica, bereta Filho de preta, de pai pedreiro que se desespera e vira fera Se caso atrasa uma boleta Então me diz quem vencerá A guerra ou o amor, quantos Gabriel vai virar Jesus ou o pensador Ou se vai ser só mais um negro atirador Revoltado contra o sistema Dominado por odd rancor Vários favelados sonhando em ser Neymar Correndo entre os adversários e o juiz E o final dessa história, cê sabe, eu vou contar Jogador, impedidor, baleador e final nada feliz A cara desce um pouco, ela acordou com a minha camisa preta Disse, vem pro meu lado e vão pro outro planeta E que se dane o mundo atras da maçaneta Esquece esses problemas, baby, aliza minha boca Vamo pra bem longe daqui Correr descalço em praia de Muriqui Cara, imagine que cê Larga o rap e toma um jeito e vista-se de forma que minha mãe te olha e pensa Nossa filha, ele é um príncipe que Bonitinho, porém, tem uns amigos que anda com negócio na cintura Semelhante a um radinho, todo bandidinho Olha ele ali na porta da lan house Suicida, kamikaze, malvadinho Baby, cê insiste em dizer Que odeio o RD e amo o Rodrigo Mas essa aqui eu fiz pra você Ficar sem você é meu pior castigo Eu também odeio o RD Se tal de RD é meu pior inimigo Só que cê no lar vai render Porque o RD te oferece perigo Viva e deixa viver Ou a inveja não vai deixar tu crescer Para, porra, fuista, som mata babaca Me ataca no som e que eu fiz eu não vi tu fazer Rap forte, hip hop, chute do mico, crocope Sério, cor, R-jack, R-work, R-capsula, coro, snake, Black Panther Não adianta falar, é necessário fazer Eu me refiro a trampar, fazer o seu, conquistar o céu O meio de sobreviver, ver meus amigos firmão Camelho era em roupa e cordão, morrou só lazer Preto de terno, preto, bonezinha, barreto, os racista dá o braço a torcer De Rolese no Veroni, caro no banco do carona DJ na Tandreira de lock, risco, disco, atafoco Só vendo pra crer, vim de ser de hoje, meu nome é Tibala No logo, gasolina e fogo, radar, chassi, raspado, placa, tampada, freestylizada Bum-bap seco e todos prontos pra morrer Olha cara, olha bem na minha cara E me encara, me chama o Major Dono do flow flexível que bate de frente contigo sai fora, é melhor Quarenta e pato, facada, morte dolorosa e no instante tu volta pro pó Dizem o caralho, não foge, nós ronk igual motor da Ford, Brutang, Zeon Pago a recorde, TEDAC, aplico o truque de Mandrake Selva de concreto, R.D. Richard Park É mais gorila que o Murdoch, igual Icaricodrate Gata, se ver nóis no palco é só fazer o bato da fac Arkei Jack, nós somos vagabundo de Paris Colecionadores de calcinha de filha de artes Coletando dores do soldado ali, nada feliz Boladão, mas tem os seus valores portando fuzil Vou voltar pra casa, surpreendendo minha família toda Vendedor de rimas, conta paga, minha mãe toda boba Minha caneta azul dispara, sempre em direção do Loga Flow ali, Elin, Gerardo Arraso, um dragão de Komoda Quatro, quatro, Bruce Willi, nós é duro de matar Eu sou rei da Califórnia e vou levar o Xamã pra lá Nossa gang é mais sinistra que você já ouviu falar Nossa caneta é raspada e essa é a tropa da Bagua Porra Mesmo se não fosse Nós ia amassar seu bigode do mesmo jeito, porra Tá maluco Calibre Ih, ó o Icar ali, voltei, mané Voltei, mané Ali minha cama Ali minha cama Deu maluco de banana Calibre, caralho Calibre 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 Boa noite, senhor ouvintão Negócio seguinte, prometo não tomar todo teu tempo Me chamo Major R.D. Sou o MC Modinha Que não vai passar em 2020 Vi poucos pro verdade Cê não gosta de ser opção de ligar o PC Fundei a Brutanga Invenção de batalha de sangue Flow flexível Primeiro Aimex Desculpa fama, vai se fuder Vi meu primo Alexandre Se envolvendo crime Seu morto a paulada Com a mão amarrada Sem chance de defender Eu ando rimando demais E falando bem menos Tá? Eu estudante se ronca Eu te amasso, garoto Trago rima na célula Na corrente sanguínea Vim da cor do coração Carpo Se lê o Xamã tem este ranho Cacaroto R.Jack Black Câmbio Hayden Foda-se o hype Eu faço hip-hop, rap Fuck o resto Rap tá chatão Geral pagando de bandido Finge tá rico né Eu preferia quando a cena ainda era protesto Ouça minha voz Observe meu flow Também mais poético Mágico e técnico Me sinto um Deceptico Com a rima que te devasta Babaca pra teto Só fica a bombata Poeta Minha rima só lança rojão 4-4 4-4 Abre mão de muita coisa Pra fazer isso aqui, moro O poeta não morreu Vão inferno e voltou Vejo minha Kista com o vento afiada União formada e nem açúcar Tiro de bazuca Carri devastador Ataque soviético O MC patético Instrumento mais tocado Nesse exato momento É o terror Trapaceiro que topa Fazer trapaça com a tropa Na praça Acordando a caçamba de um trator Brota em Campo Grande Pato e vê qual é Seja forte Goldona Cristina Filho Lute e Feito uma mulher Camila 4-4 Artilheiro Hip-hop Entra firme na dividida Outro vai ficar sem pé E o único problema é que vocês Falam demais E nunca me ajudaram em nada Eu sobrevivi em negócios Vocês duvidaram Por isso eu só dou risada E o único problema é que vocês Falam demais E nunca me ajudaram em nada Eu sobrevivi em né Vocês duvidaram Por isso eu só dou risada Ladrão, qual vai ser? Então quero ver qual vai ser Vejo o movimento crescer Sou tipo de pessoa Que soa menos Que que você seja Quando se crescer Major RD Sem tempo pra retroceder Brotei com Neo Hit Então vê Na faixa de Gaza Armado de rima Preto então dança Que eu quero ver tu descer No morro na pista Um menor terrorista Invade a balada Sem nome na lista Vem gata bandida Já pisca pra mim Tua saia de tipo Fio do verdido Então vem tipo Anitta Que hoje pra ti te conquista Vem preta balança Acredita que hoje Nosso caixa já tá pago E pra dar voz Pra nossa favela Viramos artista Para porra Preto, morto, prata, falsa Somos cavaleiros de bronze Meus heróis Morrerão de velhices e ricos Aqui ninguém curte overdose Sou RD E trago opinião própria Vocês são só metamorfose Meu bom de trabalho Amarola e baqueia Aff, meu forte Doidão senhor Vim esclarecer Vim pra mostrar Vim pra dizer que certa Coisa que acontece Chose Não deixou dormir M Se retruca treta Troca treta Que traz o troco Produtor que põe Que trinca truta Tendência trair Depor da teta E trota torta Em trocação Peita pra tropa RD Massa teu bigode feito Muhammad Ali Desculpa pelo transtorno Cê quer fazer Trocadilho mas teu Som de empada É tosco Eu sinto vontade de rir Condícia Nove na carcaça Vivendo sob a ameaça Jamie Se que mete a nape Fica Se achando Hellboy Sou filho da dona Cristina Dispor Se são de Muhammad Lorde dos Menazim Meu pai é meu super herói Que me se notou da malícia Entre putas e polícia Eu sinto maior falta do Lucas E a saudade me corrói Dentro do corre da vida Sempre foi manjo da guarda Pô Radeiro da quadra Exposição e sangue no sol Ai cê não sabe o que é caviar Até porque O pessoal daqui Sempre se contenta com tão pouco Abre espaço pro bonde passar Surgimos do mistério em algum lugar Além do topo Mas é RD porque cê é tão agressivo Ando pela sobretem o meu motivo É inocivo Vivo Lutando em caneta no pelo gueto Fuzilando o sistema abusivo 4x4 coletivo Marletal da roda de freestyle lá na sul Genorosamente eu vou esperar o tempo do bicho Pra mandar se arsista aí duro Tomando Enquanto você finge que não vê Eu vou rimando no anônimo Cê é sinônimo Que certamente sou problema pra você E no freestyle eu sou demônimo Tenta por Para por Porque cê não sabe metade que nós passou Para o mano baleado pela cor Vemvido ao rio de sangue Ao bonde da linha rock Alô no The Dark Verdadeiro jogo de terror Ah ah Meu bonde tá fazendo da batalha uma vitrine E cês tão batendo cabeça Feito ziner diner Experimenta para pra pensar e raciocínio E cês Vão ver que nem sempre jogador Mas habilitou seu capitão do time Cês não manda nem se próprio E acha que é do crime Só porque porta um abadorto Um quenio Uma ciclone Cês tão longe de ser a cultura Reaproxime R.D. Príncipe Do boom bap Treinado pelo mestre cão Negritude Cassius Clay Sem essa de moreninho A princípio King Kong Do meu lado é um macaquinho Ladrão Respeita se eu não sobrevive a treta Pois sai da frente Eu aperto o cinto Eu tenho uma lírica escopeta Então Vou lá bora pra mandado Só bala nem cola Sai fora e não rola Sou da brutangue Vou te agredir Vim da batalha Canalha pros porquê Só migalha Meio de incampo grande Essa aqui eu fiz de frita Do teu condomínio Tu não vê racismo Traségia, homicídio, inveja, ira Mano é que conspira O maluco que atira na mina Por traição E no teu condomínio Tu planta gojuma Se afunda nas drogas Não é seu crime É firma que preto não presta Restinho teleguiado por televisão Titi Já é to cujo menor aqui Que anda gingando E quase não ri das tuas piadas Irónica crescer Sabendo que aqui Carro no vira transforma Enorme a tiba ali Transforma em barriga Scooby mandou um beat Que virou boom bap Mas sendo que eu tava rimando No trap antes Vou tatuar brutangue Bem na palma da minha mão Só pra dar tchau por cês Quando eu vencer Essa guerra de ganho 44 a Magno dispara Quem falha mais o RD Do seu baralho A carta lendária Eu cortarei seus punhos Tipo Che Guevara Encosta no meu tornoz Ele é automático Minha mão vai na tua cara Rajada nos verme Vale a minha nozada Quanta coisa acontecendo Acertei um com as suas poesias Mais profundo Quando cês falem metáfora Eles vão fingir que não tão entendendo Rima pra caralho Tu fica puto Faça ta potica Vou fugir daqui Feito de Kiko Tovski Andei por aí Ele é no Bertold Brecht Só de sacanagem nessa track Vai virar hit Só filha me viu rimando E quis tirar o cropped Aceita o cockpit Não vim pra competir Eu faço pela menosada Da minha área Que eu roubo umas frutas no caixote O mano sou problema Pra humanidrag E a explodição Pra ver se eu consigo exterminar metade Brasília G44 atividade Dormiu no rádio Doas tiram no card Tomamos sua cidade Ficou no rádio Devastador Caçador Jamie se babar Com o retrovisor Doi Renault chamã Põe mão na placa Mas se nós rodar Me esquece Ao menos tenta se salvar Desculpa a intenção Não era essa Mas doidão se adianta lá Mas se eu sobreviver Palco reto Eu vou cobrar Cês vivem como Quer viver Eu mato como Eu quero matar É o fato que eu vou te matar Fizesse nem vou te ligar Nem adianta Abrir facebook Derrubador Me chama no chat Pode se rolar Resolvo na rua Te amasso Clique, crack, bruta Coloca baça Cê mete nariz Se acha dono do mundo Não vai que eu não faço Que eu faço Infelizmente palhaço Meu calibre é 12 Eu lavo assis Tem marca de goleiro Menino mas no fundo Cê tem burro galhaço Califórnia Quatro da madruga Free da porra E eu plantado no plantão Vendendo planta de pistola Porra Fui minha mãe chorar Larguei o colégio No ensino médio Aprendi que a vida é uma escola Leque Tudo muito estranho Me sinto inseguro Vi que tá mandado Aqueles caras de corola Minha bússola não falha Se entrava Leva bala é muito ouro E arrego pra PM É só esmola De rola em Los Angeles Que a camisa do Napoli Pra encher o maluco Bombado que se achava o Hércules Pra mim foi muito simples A massa é feito picas São bem na cara do inimigo Eu pico e fumo areles Ficou fudido na marca de grace Anatomy Aprendeu que não se deve Mexer com ninguém da minha espécie Pediu ajuda ao padre Marcelo Rossi Levou tanto ponto Que ficou com o rosto Chegou carinho Tu deve Califórnia Quatro da madruga Fim da porrinha Plantado no plantão Vendendo planta de pistola Califórnia É que eu vim de tão longe Pra poder me sustentar Você também é capaz de ir longe Basta acreditar Basta acreditar É que eu vim de tão longe Pra poder me sustentar Zona Oeste, campo grande Pode acreditar Pode acreditar Desculpa minha querida Vim traçar minha vida Cria de um aíba Mas avisa pro mena Que eu vou voltar Se caso não der certo Respire minha rima Avisa pra dona Cristina Que eu não tive tempo de pensar Irei pro paraíso Pra falar a língua dos anjos Num beat 95 Gata frô Não faltará Resi 44 Ave Maria Faça eu quero estia Pois sou passageiro Ainda rodo sem parar Califórnia Quatro da madruga Fica fim da porrinha Eu plantado no plantão Vendendo planta de pistola Califórnia É que eu vim de tão longe Pra poder me sustentar Você também é capaz de ir longe Basta acreditar Basta acreditar É que eu vim de tão longe Pra poder me sustentar Zona Oeste, campo grande Pode acreditar Pode acreditar BRO TANG